Começou hoje em todo o país a vacinação permanente contra a hepatite A. Em Porto Alegre, mais de 40 mil doses estão garantidas para o primeiro ano do trabalho de combate à doença. O foco são as crianças. A vacinação é feita de graça nos postos de saúde. Na capital, são pelo menos 100 casos diagnosticados por ano. A maioria em crianças pequenas. A hepatite A é uma doença normalmente comum de crianças. A faixa etária mais atingida hoje em Porto Alegre é dos 5 aos 10 anos. Então, a criança precisa receber a vacina antes de entrar em contato com o vírus. E foi pensando nisso que foi escolhido o público-alvo da vacinação. Crianças de 12 meses até 2 anos de idade. Nessa fase da vida, é mais difícil o contato com o vírus e com as principais formas de contaminação. A pessoa se contamina ingerindo alimentos contaminados com o vírus, em águas contaminadas pelo vírus. E é um ciclo, né? Esse vírus faz um ciclo no meu organismo, é eliminado pelas fezes e vai contaminar outras águas e outros alimentos. O objetivo do governo federal é de imunizar 3 milhões de crianças em todo o país. O que corresponde a 95% do público-alvo em até um ano. A hepatite A pode até matar se o vírus for contraído na infância. Cuidados com a higiene das mãos e dos alimentos ajuda a evitar a contaminação. Mas a vacina nos bebês ainda é a maneira mais eficaz. Como a gente está tendo agora essa ferramenta que é a vacina com 12 meses, é importante que os pais levem as crianças para fazer a vacina, que aí elas vão estar protegidas dessa doença que é comum no nosso meio. Depois de um domingo com temperaturas extremamente altas para o mês de agosto, a madrugada desta segunda-feira foi abafada. Os termômetros não baixaram dos 26 graus na capital. Ao amanhecer, no entanto, as temperaturas despencaram. Hoje, às 10 horas, já chovia em grande parte do estado e Porto Alegre registrava apenas 12 graus. Vamos então à previsão do tempo para amanhã. Na terça-feira, o tempo volta a ficar seco em quase todas as regiões. Apenas no extremo sul e no litoral norte é que a possibilidade de chuva continua. Quanto à temperatura, as marcas são mais baixas pela manhã, fazendo 4 graus na campanha e 3 na Serra do Nordeste. Amanhã, o sol predomina, mas com muito vento aqui na capital. As rajadas devem alcançar os 70 km por hora. Faz 16 graus em Porto Alegre. Tempo parcialmente nublado no litoral sul, a mínima é de 8 em Pelotas. O noroeste gaúcho terá céu claro e os termômetros não ultrapassam os 13 graus em Ijuí. Em Santa Maria, na região central, faz 5 graus pela manhã, mas a sensação térmica deve chegar aos 4 graus negativos. O sol aparece também na fronteira oeste. Itaqui tem máxima de 14. Um projeto que une prática de exercícios e brincadeiras, com o objetivo de promover e democratizar o acesso à ginástica olímpica. A atividade, muitas vezes praticada apenas em grandes clubes, desde 2001, ganhou espaço nas unidades recreativas da Secretaria Municipal do Esporte de Porto Alegre. A proposta valoriza a criança como um ser em formação. Projeto une técnica e brincadeiras no ensino do esporte para as crianças. Um espaço para se divertir e exercitar habilidades. Eu brinco e faço muita ginástica. Este é um dos nove centros comunitários que fazem parte do projeto Ginástica Artística da Secretaria do Esporte de Porto Alegre. Desde 2001, crianças de 6 a 12 anos têm a oportunidade de praticar o esporte gratuitamente. O objetivo é exatamente fomentar a prática da ginástica e utilizar o esporte, nesse caso a ginástica, como uma formação, como um processo de educação da criança, de inclusão da criança. As aulas começam com exercícios formativos de ginástica e com um momento de descontração. A correria é uma maneira de brincar e também de se aquecer para o treino. Depois da brincadeira, é hora de colocar em prática a técnica do esporte. No tatame, os alunos treinam as séries de acrobacias que vão do nível mais básico até o avançado. Com tanto esforço aliado à diversão, os resultados são visíveis. São crianças que já frequentavam a praça, mas elas não tinham oportunidade dessa atividade. Então eu peguei crianças que nunca tiveram contato com essa atividade. E hoje eu já vejo no próprio corpo essa marca desse aprendizado, que eu acho que é uma coisa muito legal, porque o quanto mais a gente abrir o leque em termos de vivências corporais para as crianças, o mais rico vai ser o repertório que elas vão ter para um dia ter uma qualidade de vida muito melhor. Ao longo dos anos, o projeto teve alunos que se destacaram e foram encaminhados para treinar em clubes. No entanto, também houve casos de crianças que fizeram o caminho contrário. Nem todas as crianças, o caminho nem sempre é ir para o clube. Tem esse caminho também de retorno a essa essência, do lúdico, junto com o esporte. Porque a maioria das crianças talvez não chegue nesse alto nível. E também levando em consideração a questão da saúde global. Que nem sempre o alto nível tem esse critério de saúde. Foi assim com Patrícia e Ana Beatriz. As duas praticavam o esporte desde cedo em clubes. Mas a rotina era intensa. Era todos os dias. Eu chegava cansada em casa e não podia fazer os temas. Era chegar da escola, pegar o ônibus e ir para o União. Aí chegava bem tarde e não conseguia fazer os temas. Aí minha professora entendia e deixava. A experiência mostra que quando se é criança, o esporte e a brincadeira se complementam. Dinástica Artística Praça Darcia Zambuja. Nos 60 anos da morte de Getúlio Vargas, um seminário debateu a trajetória do político, do homem, trajetória política, do homem que foi presidente do Brasil em dois momentos da história. Os legados político e econômico foram alguns dos aspectos destacados pelos pesquisadores. Pela manhã, um painel discutiu as origens e formação das ideias de Vargas. Segundo pesquisadores, a capacidade de unir federalistas e republicanos no início da carreira política já indicava até onde o líder político poderia chegar. Este mestre em história destaca o nacionalismo como um dos pontos mais fortes do estadista. O nacionalismo de Getúlio Vargas e essa tendência também voltada ao social, de incorporação do proletariado na sociedade, que ao final vai gerar a dimensão trabalhista do legado getuliano, também ela foi aurida nesses anos de formação e sedimentada e construída ao longo de sua trajetória política. À tarde foram realizados dois painéis. O primeiro abordou o tema A Organização do Estado na Era Vargas. O segundo destacou o nacionalismo, a herança política de Vargas. O jornalista e escritor Juremir Machado foi um dos palestrantes. Para ele, o trabalhismo foi a marca principal do governo Vargas. O trabalhismo brasileiro tem uma estrutura bastante particular que mescla a social-democracia, a democracia cristã e o positivismo e que se constitui numa boa aliança entre capital e trabalho, capaz de se manter mais viva, por exemplo, do que o marxismo. Para o deputado Raul Carrion, representante da Assembleia Legislativa no evento, o legado político de Vargas é o motivo mais relevante para a realização do seminário. Getúlio vai representar a nascente burguesia nacional, faz uma aliança também com o nascente proletariado brasileiro para buscar a modernização do Brasil, a industrialização do Brasil e o desenvolvimento de uma nação soberana, independente, mais livre, mais democrática. Então, é o grande modernizador do Brasil. E hoje, essa luta entre o avanço do Brasil e o retrocesso, que o período neoliberal significou, se expressa na discussão sobre o legado de Getúlio Vargas. No encerramento do encontro, foi realizado o lançamento do livro Parlamentares Gaúchos, com os discursos de Getúlio Vargas, entre 1903 e 1929. A obra tem 896 páginas. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta terça-feira no TVE Notícias e no Jornal da TVE Primeira Edição, ao meio de 30. Nós voltamos amanhã, às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. Uma boa noite para você.